Aí o que vocês vão fazer, pegar o pistão com aderente e colocar aqui ó, virado pra cima, o sem aderente virado pra cima também, dois slime, assim ó, aí quebra dois blocos aqui ó, só pra você colocar o outro pistão com aderente aqui ó, e o outro sem aderente virado pra cima também, virado pra baixo quer dizer, destita aqui ó, aí vocês quebram aqui, coloca dois slime virado pra baixo, pra contornar aqui ó, contornou aqui ó, aqui vai ser onde vocês vão entrar ó, entendeu? Aqui vai ser a cabina de vocês, então você está aqui em frente né, vocês vem, rodilha aqui e coloca duas obsidias aqui ó, assim ó, nos dois blocos lá do fundo, vai ficar assim ó, aí vocês vem pra quebrar aqui também, quebra aqui e coloca dois blocos de slime aqui ó, de frente a obsidia ó, pega o bloco de quartos e coloca aqui, aí aqui em cima vocês colocam mais dois blocos de slime, mais dois blocos de quartos assim ó, vai ficar assim, é firmeza, eu coloco aqui, vocês dão a volta aqui ó, deu a volta aqui, colocou um observador com a bundinha vermelha virada pra vocês, pega o pistão com aderente e coloca assim ó, firmeza, colocou, vocês dão a volta aqui, coloca outro observador com a bundinha vermelha virada pra vocês, a flechinha também, desse jeito aqui ó, aí aqui nesse pistão aqui ó, vocês colocam outro observador com a flechinha virada pro rumo de vocês ó, vai ficar assim ó, aí vocês vem aqui ó, e coloca um observador aqui ó, agora vocês vai subir, onde vai parar o elevador de vocês, aí nesse bloco aqui ó, nesse aqui, vocês vem, sobe com o quartos, aí vocês sobem até que rumo que vocês quiserem, eu vou subir até nesse rumo aqui ó, e até nesse rumo aqui eu vou subir ó, pronto, coloco duas obsidias aqui, pode quebrar esse bloco aqui ó, pode quebrar tudo, quebrou, pronto, vai ficar assim ó, pronto, colocou as obsidias lá em cima, você vem aqui ó, no rumo desse observador, coloca outro observador ó, pronto, vai começar a subir sozinho ó, vai parar lá em cima ó, pronto, parou, aí vocês vocês vão vir, vamos fazer a cabine aqui em cima ó, fez a cabine aqui ó, faz aqui também desse lado, e vocês vai deixar esse vãozinho aqui, por quê? Você não vai colocar bloco, vocês vai colocar o pistão com aderente, virado pro rumo desse observador ó, vai ficar assim ó, aí vocês podem vir ó, fechar aqui, vai ficar assim ó, a cabine de vocês ó, pronto, fez a cabine aqui ó, vocês vai lá atrás, no rumo desse observador, vocês vai colocar outro pistão com aderente ó, colocou, vocês vai colocar o botão aqui ó, e puxar esse observador pra trás ó, puxou já era, pode quebrar o botão, agora a gente vai fazer um teste ó, coloca o botão aqui ó, vamos fazer um teste, olha lá, tá descendo ó, lembrando ó, sem redstone, tá ligado? Economizei muita coisa, e o elevador tá igual aqui lá ó, não muda nada, tá funcionando perfeitamente, desceu aqui ó, vocês vai quebrar esse observador, vocês não vai precisar mais dele, vai vir aqui ó, com o pistão com aderente ó, virado pra esse observador aqui ó, e colocar ó, colocou, firmeza, agora vocês vêm, pode fechar a cabine de vocês, pra vocês vêm, coloca o botão aqui ó, agora ela vai fazer o teste, olha lá, tá subindo perfeitamente ó, pronto, subiu, agora vamos ver se ele tá descendo, olha lá, tá funcionando perfeitamente, sem redstone, tá muito mais simples que o primeiro elevador, mas tá funcionando perfeitamente, tá igual, 2x2 ainda ó, não economizei espaço também ó, 2x2, tá no mesmo tamanho, pronto, tá funcionando, agora vocês vai vim e vai fechar, nesse primeiro bloco aqui ó, vocês colocam o espelho, os dois primeiros blocos, e vai subir até lá em cima, sobe do outro lado também, subiu, pronto, agora você sobe com o quartzo aqui ó, sobe do outro lado também aqui, pronto, agora aqui, você vai subir com o vidro ó, sobe com o vidro aqui ó, na lateral do quartzo, aqui também, pronto ó, mesmo estando aberto aqui ó, vocês vai ver que vai tá fechado lá dentro ó, fazer o teste, olha lá ó, tá fechado dos lados ó, tá com o vidro dos dois lados, e na frente ó, dá pra você ver também atrás ó, atrás dá pra ver um pouco também por causa dos pistões, tá funcionando perfeitamente,